Canta, canta, ó passarinho, o teu instinto é somente cantar Eu me alegro ouvindo o teu canto, pelas manhãs antes do sol raiar Ao meio-dia e à tardezinha, o teu cantar alegra o meu ser Se eu pudesse tudo eu faria pra não ver o homem cruel te prender Canta, canta, ó passarinho, o teu cantar nos traz inspiração Quando expulgo as tuas melodias, enche de gozo o meu coração O teu cantar tem doce harmonia, tem alegria, amor e perfeição Mas o homem cruel desconhece, cheio de maldade, te foi na prisão Canta, canta, ó passarinho, que também contigo vou cantar Vamos cunir as nossas melodias, para nosso Criador louvar Com o tom que Deus nos deu, vamos cantar para lhe enaltecer Pois enquanto aqui eu viver, ó passarinho, farei tudo pra te defender Música 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 No silêncio da madrugada eu orava Desejava ouvir a voz do meu Senhor Música E as lágrimas molhavam minha face Eu queria que amenizasse a minha dor Música Música No silêncio da madrugada estava eu Ajoelhado, ajoelhado, conversando com Jesus Resolve os meus problemas Dá-me uma solução Era assim que eu clamava em oração Música Música No momento que isso tudo acontecia Parecia Parecia eu estar no céu com Deus Uma voz tão suave que eu ouvia Que dizia estou contigo, servo meu No silêncio da madrugada estava eu Ajoelhado, ajoelhado, conversando com Jesus Ajoelhado, conversando com Jesus Resolve os meus problemas Dá-me uma solução Era assim que eu clamava em oração Música No silêncio da madrugada estava eu Ajoelhado, conversando com Jesus Resolve os meus problemas Dá-me uma solução Era assim que eu clamava em oração Música Música O mundo está em confusão Desperta igreja que prepara irmão O apocalipse está se cumprindo Como predisse o apóstolo João O anticristo está chegando É um sinal da grande tripulação Estamos no fim O caso é sério Maranata Maranata Isto é mistério 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 Maranata É um mistério 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 Os salvos compreendem Porque é mistério Música O mundo está em desespero Não tem acordo nem a união É cumprimento É cumprimento É cumprimento Das escrituras Que haverá Nação Contra a nação É profecia E escrito Está Em nova terra Iremos morar a qualquer hora Jesus lhe espero Maranata, isto é mistério Mistério, mistério Maranata é um mistério Mistério, mistério Os salvos compreendem porque é mistério Mistério, mistério Maranata é um mistério Mistério, mistério Os salvos compreendem porque é mistério Mistério, mistério Os salvos compreendem porque é mistério Oh, não, não, não Eu nunca, nunca me esquecerei Oh, não, não, não Os benefícios que Jesus me fez Vivia eu num mundo abandonado A minha vida era ilusão Eu não sabia o que era a paz Havia guerra em meu coração Desde o dia que aceitei Jesus O meu viver ele transformou Minha vida assim ele quis Hoje vivo alegre Oh, eu sou feliz Oh, não, não, não Eu nunca, nunca me esquecerei Oh, não, não, não Os benefícios que Jesus me fez Vivia eu num mundo desprezado A minha vida era só de sabor Eu não sabia o que era perdão Nem conhecia o que era amor Eu vivia igual um desgraçado Só esperava a condenação Desde o dia que aceitei Jesus Fiquei diferente E tenho salvação Oh, não, não, não Eu nunca, nunca me esquecerei Oh, não, não, não Os benefícios que Jesus me fez Oh, não, não, não Eu nunca, nunca me esquecerei Oh, não, não, não Os benefícios que Jesus me fez Oh, não, não, não Felicidade 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 Muito eu lhe procurei Pois queria ser feliz Felicidade 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 Só em Cristo encontrei E agora sou feliz Felicidade Felicidade Muito eu lhe procurei Pois queria ser feliz Felicidade Felicidade Só em Cristo encontrei E agora sou feliz E agora sou feliz Eu andei, andei, andei Eu andei por este mundo Forrasteiro e moribundo Procurando ser feliz Fui até a Juazeiro Fiz um grande sacrifício Pra falar com o padre Cícero Porém não adiantou Também fui a Salvador Também fui a Salvador E cheguei lá no conflito Mas infelizmente Nada ele fez por mim Fui até a parecida Pra mudar a minha vida Mas voltei desiludido Porque nada ela mudou Felicidade Felicidade Muito eu lhe procurei Pois queria ser feliz Felicidade 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 Só em Cristo encontrei E agora sou feliz Eu andei, andei, andei Eu andei, quase cansei Peregrino e solitário Procurando ser feliz Fui a Belém do Pará Aumentando a minha fé Pra falar com Nazaré Também não adiantou Fui ao Rio de Janeiro Falar com o Padroeiro Lá no Cristo Redentor Falei com a carta amante O Espírito é feiticeiro Mas eu não tinha dinheiro Nem quiseram me escutar Felicidade Felicidade Muito eu lhe procurei Pois queria ser feliz Felicidade 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 Só em Cristo encontrei Felicidade 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 E agora sou feliz, só em Cristo encontrei E agora sou feliz Gideões, Gideões, o Senhor nos convoca pra lutar Gideões, Gideões, a batalha começou, vamos avançar Gideões, Gideões, não temos do que temer Gideões, Gideões, Deus nos ajudará a vencer Muitos são chamados e poucos escolhidos Só entram no combate os que são destemidos Aquele que recua, Deus não terá prazer Avante, Gideões, combatendo até vencer Gideões, Gideões, o Senhor nos convoca pra lutar Gideões, Gideões, a batalha começou, vamos avançar Gideões, Gideões, não temos do que temer Gideões, Gideões, Deus nos ajudará a vencer A vitória é nossa, Jesus conosco está O general de guerra nos ensina a lutar Com fé, força e coragem o inimigo enfrentar E depois da batalha Deus nos coroará Gideões, 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 Gideões Gideões, Gideões, o Senhor nos convoca pra lutar Gideões, Gideões, a batalha começou, vamos avançar Gideões, 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 Deus nos ajudará a vencer Gideões, 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 Deus nos ajudará a vencer Oh igreja redimida E prepara pra subir Os sinais já nos revelam Que Jesus não tarda a vir Já se cumprem as profecias Tudo declarado está E até a apostasia Nós já vemos aumentar É rumores, mais rumores Divisões, mais divisões Levantai os vossos olhos para os céus Está perto a redenção Já estamos no fim Já estamos no fim Antigamente, meus irmãos, não era assim Não era, não era assim Já estamos no fim Já estamos no fim Antigamente, meus irmãos, não era assim Não era, não era assim Ó igreja redimida Pelo sangue expiador Conservai a sã doutrina Como Cristo ensinou A beleza desta igreja É a santificação A vitória deste povo É jejum e oração Revesti-vos do poder Do santo consolador Pra vencer as provações Que surgirem do astuto tentador Já estamos no fim Já estamos no fim Antigamente, meus irmãos, não era assim Não era, não era assim Já estamos no fim Já estamos no fim Antigamente, meus irmãos, não era assim Não era, não era assim Levantai os vossos olhos em verde As terras quebrancas estão Despertai, porque já chega o dia Da nossa eterna redenção Jovens, adultos e crianças Vamos todos trabalhar Os campos estão brancos para seifar Jesus não tardará a voltar Os campos estão brancos para seifar Jesus não tardará a voltar No cidade, Jesus Cristo lhe ordena E de hoje ao campo trabalhar Levando a mensagem aos perdidos A todos ele quer salvar Jovens, adultos e crianças Vamos todos trabalhar Os campos estão brancos para seifar Jesus não tardará a voltar Os campos estão brancos para seifar Jesus não tardará a voltar Os campos estão brancos para seifar Jesus não tardará a voltar A paz do Senhor para afirmar 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 O Senhor está conosco Teinando em nossos corações O Senhor está conosco Teinando em nossos corações Sentimos seu grande poder Em nossos corações Sentimos seu grande poder Em nossos corações Que Jesus nos abençoe Para vivermos Para vivermos sempre em união Que Jesus nos abençoe Para vivermos sempre em união Unidos A paz do Senhor Unidos A paz do Senhor Para vir visitar os irmãos, a paz do Senhor para os irmãos A paz do Senhor para os irmãos O Senhor está conosco, reinando em nossos corações O Senhor está conosco, reinando em nossos corações A paz do Senhor A vida humana aqui na terra é como a vida de uma flor E os dias vão passando, o sol no céu brilhando com intenso fulgor Quando a tarde vem chegando, as pétalas vão mojando E a erva vai secando e morrendo a linda flor A vida humana aqui na terra é como a vida de uma flor Que nasce e cresce bem cheia de vigor E os dias vão passando, o sol no céu brilhando com intenso fulgor Quando a tarde vem chegando, as pétalas vão mojando E a erva vai secando e morrendo a linda flor Mas o jardineiro com carinho e bom amor Está sempre trabalhando no jardim do seu Senhor Olhando uma flor, olhando uma flor Olhando uma flor ali Com cuidado vai tirando aquela que secou Mas a linda flor, cheia de vida e odor É colhida com zelo e levada aos pés do Criador Mas o jardineiro com carinho e bom amor Está sempre trabalhando no jardim do seu Senhor Colhendo uma flor, olhando uma flor aqui Colhendo uma flor ali Com cuidado vai tirando aquela que secou Mas a linda flor, cheia de vida e odor É colhida com zelo e levada aos pés do Criador É colhida com zelo e levada aos pés do Criador É colhida com zelo e levada aos pés do Criador Soldados de Cristo, vamos avançar A batalha está travada, não podemos recuar O inimigo está furioso, querendo nos derrotar Mas se Cristo vai conosco, a vitória certa está Mas se Cristo vai conosco, a vitória certa está A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa conquistada lá na cruz A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Soldados de Cristo Vamos combater Contra as hostes do pecado Lutemos sem temer O inimigo vem atacado Querendo nos derrotar Mas com Cristo em nossa frente A batalha ganha está Mas com Cristo em nossa frente A batalha ganha está A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa conquistada lá na cruz A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa conquistada lá na cruz A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa conquistada lá na cruz A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Ó meu Deus, Tua abençoa, como a Tua Santa Mãe, em nome de Jesus, parabéns, querido irmão Ó meu Deus, Te peço, neste santuário, que nos céus escrevas este aniversário Ó meu Deus, Te peço, neste santuário, que nos céus escrevas este aniversário Muitos anos já passaram, Gênesis, Tepes, Ainda, Amor Pois agora, felizes e alegres, tudo na parte do Senhor Ó meu Deus, Te peço, neste santuário, que nos céus escrevas este aniversário Ó meu Deus, Te peço, neste santuário, que nos céus escrevas este aniversário Ó meu Deus, Tua abençoa, como sempre abençoa Muitos anos já passaram, Gênesis, Tua abençoa, como sempre abençoa, que nos céus escrevas este aniversário Ó meu Deus, Te peço, neste santuário, que nos céus escrevas este aniversário Ó meu Deus, Te peço, neste santuário, que nos céus escrevas este aniversário Ó meu Deus, Te peço, neste santuário, que nos céus escrevas este aniversário Ó meu Deus, te peço, em casa do Senhor, que nos céus escrevas este aniversário Crescendo o álbum, que nos céus escrevas este aniversário Ó meu Deus, Te peço, neste santuário, que nos céus escrevas este aniversário Jesus dará Arrependei-vos, arrependei-vos É a mensagem que estamos a pregar Arrependei-vos que creem no evangelho Que salvação Jesus dará A colheta é feita no tempo E a seara madura já está Não deixes ficar para amanhã Porque tarde talvez será Oh irmão, sejamos sempre unidos Trabalhando para o Senhor Falando do amor de Cristo Ao perdido e triste pecador Arrependei-vos, arrependei-vos É a mensagem que estamos a pregar Arrependei-vos e creem no evangelho Que salvação Jesus dará Arrependei-vos, arrependei-vos É a mensagem que estamos a pregar Arrependei-vos e creem no evangelho Que salvação Jesus dará Arrependei-vos, arrependei-vos Arrependei-vos, arrependei-vos Entre astros e estrelas Eu irei passar Muito além do sol e lua Eu irei morar Em lindas moradas Que Jesus foi preparar Com os anjos e arcanjos A Jesus irei louvar Aleluia 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 Com os anjos vou cantar Aleluia Aleluia Eu darei-lá sem cessar Muito além do horizonte Eu irei passar Entre as pedras preciosas Eu irei morar Com os santos lá na glória Para sempre vou ficar Tendo Cristo ao meu lado Aleluia 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 Com os santos vou cantar Aleluia, aleluia, aleluia Eu darei-la sem cessar Oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como o óleo precioso Sobre a cabeça e a barba de arame Oh, quão bom e quão suave é Nós vivermos em paz e amor É assim que nosso Deus se agrada Uma igreja preparada para a vinda do Senhor É assim que nosso Deus se agrada Uma igreja preparada para a vinda do Senhor Vamos, irmãos, nesta batalha Com coragem e vigor Levando a Bíblia na mão E no coração a paz do Senhor Levando a Bíblia na mão E no coração a paz do Senhor Oh, quão bom e quão suave é Que os crentes vivam em união Combatendo contra o pecado Pregando a paz e a salvação Oh, quão bom e quão suave é Vê nas trevas brilhando a luz É assim que nosso Deus se agrada Uma igreja preparada para a volta de Jesus É assim que nosso Deus se agrada É assim que nosso Deus se agrada Uma igreja preparada para a volta de Jesus Vamos, irmãos, nesta batalha Com coragem e vigor Levando a Bíblia na mão E no coração a paz do Senhor Levando a Bíblia na mão E no coração a paz do Senhor Levando a Bíblia na mão E no coração a paz do Senhor A qualquer momento nas nuvens Jesus vai descer Para seu povo buscar Mas para subir com Ele Necessário é Preparado estar Busque ao Senhor e viva Eternamente Porque Ele vem E não tardará Se Cristo volta Quando eu não sei Se Ele volta Jesus virá outra vez Se Cristo volta Quando eu não sei Se Ele volta Jesus virá outra vez Jesus virá outra vez A qualquer momento ouviremos do céu O clarim tocar O clarim tocar Para o que dorme acordar Mas para subir com Cristo Necessário é E você vai ser Vigiando está Busque ao Senhor e viva Eternamente E porque Ele vem Vem nos arrebatar Sim, Cristo volta Quando eu não sei Sim, Ele volta Jesus virá outra vez Sim, Cristo volta Quando eu não sei Sim, Ele volta Jesus virá outra vez Sim, Cristo volta Quando eu não sei Sim, Ele volta Jesus virá outra vez Não tenho receio Não tenho temor Comigo no barco Está Cristo, Senhor Se o vento soprar E o mar se agitar Com uma palavra Ele faz aquietar Cala de vento Aquieta de mar Jesus manda sossegar Cala de vento Aquieta de mar Jesus manda sossegar Nas ondas escuras Uma sombra se vê Vindo, caminhando Causando pavor Não tem mais Sou eu Jesus exclamou Estarei contigo Sou teu protetor Cala de vento Aquieta de mar Jesus manda sossegar Cala de vento Aquieta de mar Jesus manda sossegar Jesus manda sossegar Cala de vento Aquieta de mar Jesus manda sossegar Cala de vento Aquieta de mar Jesus manda sossegar Cala de vento a queda de mar Jesus manda sossegar Já cansado e sem forças Quase sem poder mais Caminhar Mas ainda tenho a chama acesa Meu desejo é sair a pregar A mensagem de boas novas Nos sertões Quem sabe é galardão Eu receberei Eu já estou contando os dias Muito breve daqui partirei Mas enquanto houver minhas forças Falarei Bem contente Quem sabe é galardão Eu receberei Como vai sua vida? Como vai sua vida? Como vai sua vida? Como vai sua vida? Meu irmão Como vai sua vida? Como vai sua vida com Jesus Estás mantendo com ele comunhão Se você está notando diferença Vai buscá-lo hoje mesmo em oração Como vai sua vida? Como vai sua vida? Como vai sua vida de cristão O nosso Deus O nosso rei O nosso rei Em breve vem Buscar a sua igreja E quer levar você também O nosso rei Em breve vem Buscar a sua igreja E quer levar você também Como vai sua vida de cristão Como vai sua vida? Como vai sua vida? Como vai sua vida com Jesus Como vai sua vida? Meu irmão Está sentindo brilhar a sua luz Se você está notando diferença Vai buscá-lo hoje mesmo ao pé da cruz Como vai sua vida? Como vai sua vida de cristão O nosso rei Em breve vem Buscar a sua igreja E quer levar você também O nosso rei Em breve vem Buscar a sua igreja E quer levar você também Cristo está passando por aqui Ao mesmo tempo passa por aí Glória, aleluia Glória ao Senhor Em cada vida quer dar o seu amor Sua presença nos alegrará Ele está aqui pra nos ajudar Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Ele tem poder Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Ele tem poder Cristo está passando por aqui Uma mensagem trouxe para ti Está falando ao teu coração Confia nele Confia nele E alegra meu irmão Sua presença nos alegrará Ele está aqui pra nos ajudar Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Deixe com Jesus Ele tem poder Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Ele tem poder Cristo está passando por aqui Seja bem-vindo Oh filho de Davi Pra receber o nosso louvor Para receber o nosso louvor Somos suas ovelhas E Ele o bom pastor Sua presença nos alegrará Ele está aqui pra nos ajudar Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Ele tem poder Quem tem problemas para resolver Deixe com Jesus Ele tem poder Cristo satisfaz minha alma Pois em meu lugar Pois em meu lugar sofreu Vida e liberdade plena Sua salvação me deu Cristo satisfaz Cristo satisfaz Completamente O meu alto sem igual Que se encontra O pé da cruz É ser pianta O bom Jesus Cristo satisfaz Cristo satisfaz Minha alma Pois que me livrou Do mal Quero sempre obedecer Ser-lhe Ser-lhe mais e mais real Cristo satisfaz Cristo satisfaz Cristo satisfaz 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 Completamente O meu alto sem igual Que se encontra O pé da cruz É ser pianta O bom Jesus Que se encontra Quantos dias Quantos dias Se finarem Eu a praia Vem chegar Meu Vitória satisfeito Pois o meu será Me aceitar Cristo satisfaz Cristo satisfaz Cristo satisfaz Cristo satisfaz Cristo satisfaz 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 Completamente O meu alto sem igual Deus se encontra O pé da cruz É ser pianta O bom Jesus O pé da cruz É ser pianta É ser pianta O pé da cruz Veja o sinal, não te apresses, pra que correr, pare e pense, pra depois caminhar, É melhor chegar mais tarde, que nunca chegar, olha pro céu, filhos da luz, Tudo indica que já vem Jesus, todos os sinais estão nos revelando, que o Rei já está voltando. Olha pra frente, veja o sinal, não te desconheça, pra não morrer, Veja o perigo, que na frente está, é melhor chegar mais tarde, que nunca chegar, Olha pro céu, filhos da luz, tudo indica que já vem Jesus, Todos os sinais estão nos revelando, que o Rei já está voltando. Olha pro céu, filhos da luz, tudo indica que já vem Jesus, Comecei a meditar, tudo que Jesus falou, sigo cumprindo, já está terremotos, Pestes e guerras, e a fome a assolar, tanta gente está chorando, Tanta gente está sofrendo, tanta gente está morrendo, Sem um pão para comer, dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz de comer, Muita gente está morrendo, faminta e não se vê. Olhando a multidão, Jesus teve compaixão, E ordenou aos discípulos, e ordenou aos discípulos, para que lhe desse pão, Depois que Jesus orou, houve a multiplicação, Cinco pães e dois peixinhos, alimentou a multidão, Tanta gente está chorando, tanta gente está sofrendo, Tanta gente está morrendo, sem um pão para comer, Dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz de comer, Muita gente está morrendo, faminta e não se vê. Dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz de comer, Muita gente está morrendo, faminta e não se vê. Muita gente está morrendo, faminta e não se vê. Despertai, meus queridos irmãos, está na hora de despertar, No silêncio das lindas madrugadas, Melhor momento que o crente pode orar, Irmãos queridos, vamos todos despertar, Porque Jesus muito breve voltará, Ele virá com poder de grande glória, Os seus remidos Ele arrebatará. Despertai, meus queridos irmãos, Vamos buscar a Deus em oração, Ele disse meu amor aos que me amam, Os que me buscam de madrugada me acharão, Irmãos queridos, vamos todos despertar, Porque Jesus muito breve voltará, Ele virá com poder de grande glória, Os seus remidos Ele arrebatará. Os seus remidos Ele arrebatará. Os seus remidos Ele arrebatará. Deus tudo vê, Deus tudo vê, Os olhos de Deus tudo vê, No céu, na terra e no mar, Ou se a sepultura vencer, Ali Deus também me crê. Tire o véu do seu rosto, Para o povo lhe conhecer, Descubra a sua face, Não adianta esconder, Ao homem você engana, Mas a Deus não pode enganar, Tire o véu do seu rosto, Jesus com você quer falar, Deus tudo vê, Deus tudo vê, Os olhos de Deus tudo vê, No céu, na terra e no mar, Ou se a sepultura vencer, Ali Deus também me crê. Fingidos e mentirosos, Não podem no céu entrar, Adúlteros e feiticeiros, Também não terão lugar, Mas eu não estou julgando, Na Bíblia escrito está, Aqueles que usam de engano, No céu não podem morar, Deus tudo vê, Deus tudo vê, Os olhos de Deus tudo vê, Os olhos de Deus tudo vê, Os olhos de Deus tudo vê, Deus tudo vê, Deus tudo vê, Deus tudo vê, Os olhos de Deus tudo vê, No céu, na terra e no mar, Ou se a sepultura descer, Ali Deus também vê... A CIDADE NO BRASIL E minha alma subir triunfante Para ir com Jesus encontrar Eu não sei quando será o dia Por isso devo preparado estar Quando Deus fizer minha chamada Oh que dia de glória será Eu já estou anelante ao céu Para estar com Jesus meu Senhor Neste mundo há tantas tristezas Mas no céu há gozo, paz e amor De alegria no céu vou gozar Junto aos santos que lá já estão Hei de ver todos cantando glórias Com Isaac, Jacó e Abraão Eu não preciso as riquezas daqui Pois já tenho um palácio no céu As delícias do mundo não me prendem Quando eu for convidado por Deus Eu pensei que alguém vai sentir Meus amigos por mim vão chorar Mas no céu hei de ouvir o bem-vindo Quando com Jesus me encontrar Transbordando, transbordando Transbordando, transbordando do Espírito de Deus Transbordando, transbordando do Espírito de Deus Para irmos ao campo trabalhar Necessário é ter poder dos céus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Transbordando, transbordando Transbordando, transbordando do Espírito de Deus Transbordando, transbordando Transbordando do Espírito de Deus Para irmos ao campo trabalhar Necessário é ter poder dos céus Transbordando, transbordando do Espírito de Deus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Disse-lhe Jesus Disse-lhe Jesus Ide por todo mundo E pregai-vos do Espírito de Deus E pregai-vos do Espírito de Deus Para irmos ao campo trabalhar Necessário é ter poder dos céus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Se quereis do seu amor falar Enchei-vos do Espírito de Deus Eu quero ver Jesus Cristo salvar Eu quero ver Jesus batizar Eu quero ver milagre acontecer Mas para isso é necessário eu crer Eu quero ver Jesus Cristo curar Eu quero ver também mudo falar Eu quero ver o paralítico andar Mas para isso é necessário eu crer Eu creio sim Eu creio sim Que o excelso Deus Tem poder sem fim Eu creio sim Eu creio sim Vem Jesus agora Vem Jesus agora Vem Jesus agora Eu quero ver o outro Eu quero ver o resto de Deus Tem poder sem fim, eu creio sim, eu creio sim Vem Jesus agora, operar em mim 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 A vida é tão passageira Tudo aqui vai ficar Riquezas, glórias e fama Não podem no céu entrar Tudo que é vaidade Ao céu não pode ir Eu tudo deixarei Quando daqui partir Eu vou subir Para o celeste por vir Quando eu chegar ali Estarei esquecendo das coisas daqui Quando eu chegar ali Estarei esquecendo das coisas daqui Amigo, pense em Deus Esqueça o mundo cruel Há coisas que parecem boas Que são piores do que fel Não te enganes com o mundo Que vivem Que vive na ilusão Se Cristo hoje Se Cristo hoje te chama Levante a ilusão Levante a tua mão Não te enganes com o mundo Não te enganes com o mundo Mas não te enganes com o mundo É tudo que é E assim que você achou Não te enganes com o mundo Que está no meio Sou de Jesus mensageiro, não posso demorar Vou levar a mensagem onde me mandar Seja por montes ou vales, em qualquer lugar Bem alegre irei da salvação falar Vamos, vamos filhos da luz Vamos, vamos falar de Jesus Vamos, vamos a mensagem levar Vamos, irmãos, de Jesus falar Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Dos que levam boas novas Para os infiéis Os que semeiam chorando Sorrindo coelherão Vamos, irmãos, falar da salvação Vamos, vamos filhos da luz Vamos, vamos falar de Jesus Vamos, vamos a mensagem levar Vamos, vamos falar de Jesus Vamos, vamos falar de Jesus Vamos, vamos falar de Jesus Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará Toda rio aqui se levanta contra ti Tu a condenarás, tu a condenarás Sou lavado com o sangue do cordeiro divinal E não tenho receio de nenhum poder do mal Tenho vida em Jesus, sou também filho da luz Vou cantando alegremente e conduzindo a minha cruz Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará Toda língua que se levanta contra ti Tu a condenarás, tu a condenarás Foi comprado com o bom preço que meu Jesus pagou Derramando o seu sangue, é unido e tornou Por isso eu não temo o asco por tentador Com Cristo em minha vida eu serei um vencedor Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará Toda língua que se levanta contra ti Tu a condenarás, tu a condenarás Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará Toda língua que se levanta contra ti Tu a condenarás, tu a condenarás Tu a condenarás Esta chama não pode apagar Esta chama acendeu no cenáculo É fogo de Deus, ninguém pode apagar Meu irmão, se a chama acender Nunca deixe este fogo se apagar Isto é promessa de Deus E suas promessas não podem falhar Isto é promessa de Deus E suas promessas não podem falhar Esta chama não pode apagar Esta chama não pode apagar Esta chama acendeu no cenáculo É fogo de Deus, ninguém pode apagar Esta chama acendeu no cenáculo É fogo de Deus, ninguém pode apagar Muita gente está se esquecendo Das palavras que Jesus falou Muita gente está se esquecendo Das palavras que Jesus falou Eu não vos deixarei orfão Mas enviarei o consolador Eu não vos deixarei orfão Mas enviarei o consolador Esta chama não pode apagar Esta chama acendeu no cenáculo Esta chama acendeu no cenáculo É fogo de Deus, ninguém pode apagar Esta chama acendeu no cenáculo É fogo de Deus, ninguém pode apagar O Vão de Cristalina Fonte viva de amor A doçura desta água Transforma o pecador O Vão de Cristalina Fonte que a água jorrou Quando eu bebi desta água Meu viver se transformou Quem quer beber? Quem quer beber? Água pura e salutar Hoje a fonte está jorrando Para todos saciar O Vão de Cristalina Que tem água a jorrar Quem beber nesta água Jamais se liberar O Vão de Cristalina Que tem água a correr Quem beber nesta água Torna-lhe no nascer O Vão de Cristalina Fonte que nos dá prazer Quando eu bebi esta água Tornei a reviver O Vão de Cristalina Fonte que é Manoel na cruz Esta água simboliza O sangue de Jesus Quem quer beber? Quem quer beber? Quem quer beber? Água pura e salutar Hoje a fonte está jorrando Para todos saciar O Vão de Cristalina Fonte que é Manoel Fonte que é Manoel